Olá, crianças, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um final de semana. Hoje é sexta-feira, né? Nossa primeira aula. Nós vamos começar a nossa aula, como de costume, com uma acolhida. Vou fazer com vocês a oração do estudante, pedindo para que Deus passe à frente, nos oriente, nos guie, nos ilumine, pedindo também para que Ele nos proteja e que isso passe o mais rápido possível, para que logo, logo, o mais breve, nós possamos estar do jeito que nós gostamos, juntinhos na nossa sala de aula. Vou ler para vocês uma oração do estudante. A professora não esperava que nós ficássemos todo esse tempo em casa, não trouxe o livro da acolhida. Então, na ausência do livro da acolhida, eu vou ler para vocês a oração do estudante. Senhor Supremo, obrigado pela saúde e pela sede do saber. Permita-me o acesso ao conhecimento, que os mais experientes me guiem, que os conhecedores do saber me agraciem, que a assimilação seja total, que o conhecimento me permita crescer, que me guiem para a bondade, que assim eu esteja livre das maldades, que tudo aprendido seja redistribuído, que os resultados se multipliquem, que os meus objetivos sejam alcançados. Abençoa meus colegas e professores. Obrigado, Senhor. Que Deus possa também estar abençoando o lar de cada um de vocês, abençoando a família de vocês, como a nossa escola é católica e a mãe que protege é a Nossa Senhora Auxiliadora, nós vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Vamos pedir também a proteção de Nossa Senhora, ela que é a nossa mãe e que está sempre a nos guiar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a proteção dos anjos, para que eles estejam sempre a nos guiar, a nos guardar, a nos proteger, nos livrando de todo o mal. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos e continuaremos unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O final de semana chegou, mas nós não podemos deixar de ser responsáveis com a nossa saúde e com a saúde do próximo. O momento é de cuidado, então, né, nós precisamos ficar em casa o máximo que nós conseguirmos, para o zelo da nossa saúde e daquele que nós amamos. Vamos para a nossa aula de hoje, peguem o livro de vocês na página 51. Abra o livro na página 51. Vamos realizar primeiro as correções das atividades que ficaram propostas na aula passada. Que objeto parece ser formado por meio dos versos do poema? Uma xícara, xícara, x e acento agudo no i, xícara. As linhas onduladas na vertical lembram o quê? A fumaça de café que estaria quente. Você imagina que o objeto está vazio ou preenchido com alguma coisa. Por quê? Entre outras possibilidades de resposta, vocês podem ter colocado que está preenchido de um líquido quente, pois no desenho há fumaça. Procure no poema uma palavra que represente o que está preenchendo o objeto. Café. Circule de vermelho os sinais de pontuação utilizados no poema. Vocês devem ter circulado os sinais de pontuação. Vírgula, as reticências, os dois pontos, o travessão e o ponto de interrogação, que forma a asa da xícara. O poema, apesar de ser curto, provoca uma série de impressões sensoriais. Impressões sensoriais são os sentidos. Ligue os trechos do poema à impressão sensorial estimulada. Por exemplo, na tarde fria de julho, vocês ligaram ao tato, voa o cheiro, olfato, o barulho do café descendo, audição, pelo bule reluzente, visão, existe coisa mais gostosa, paladar. O formato do poema se relaciona com o conteúdo? Explique sua resposta. Entre outras possibilidades, vocês podem ter colocado, sim, o formato é uma xícara e o poema fala de tomar café em uma tarde fria. O exercício de número 8, nós já falamos, já levantamos ideias, já trocamos ideias, ideias na aula passada. Poemas concretos A primavera endoideceu Vocês vão realizar a leitura do poema prestando bastante atenção para o formato do poema, cujas palavras formam o desenho de uma flor. Em seguida, observem o que está escrito em cada parte dessa flor, relacionando as palavras com a parte da flor que representam. Em seguida, depois de realizar a leitura do poema, vocês vão realizar as atividades que seguem. Retome a leitura do poema sempre que necessário. Você conhece a brincadeira bem-me-quer, mal-me-quer? Como é essa brincadeira? Aqui eu vou explicar para vocês como é essa brincadeira para facilitar a compreensão de vocês e também para que vocês consigam realizar as atividades seguintes. A brincadeira bem-me-quer, mal-me-quer consiste em tirar uma pétala da flor e dizer bem-me-quer, tirar outra e falar mal-me-quer. E assim sucessivamente até que as pétalas se acabem. Essa brincadeira é feita por uma pessoa apaixonada e ao tirar a última pétala descobrirá se a pessoa amada a quer bem ou não. Aqui no exercício de número 4 você acha que o eu lírico está apaixonado por quê? Eu lírico é a voz que no texto poético representa o poeta e expressa seus sentimentos. Então, o eu lírico é a voz do poeta. na atividade de número 6 releia os versos que formam o caule da flor e responda. Os recursos utilizados frequentemente na poesia concreta é a sinestesia, ou seja, quando algo que deveria ser percebido por um sentido é percebido por outro, como o cheiro ou o som que fazem lembrar uma imagem. Quando sentimos o cheiro de um bolo, por exemplo, já vem à mente a imagem do bolo. é o que ocorre com o verso. Nos meus olhos zumbiavam mil abelhas, pois, ao ouvir as abelhas, era como se ele as visse. Isso é sinestesia. Isso é sinestesia. Quando algo que deveria ser percebido por um sentido é percebido por outro. Aqui na página 54, eu vou ler para vocês esse trecho explicativo. Os poemas Xícara e Primavera Endoideceu são poemas concretos. O poema concreto surgiu no Brasil na década de 1950. Sua estrutura é diferente da poesia tradicional, pois ela não segue a divisão em versos e em estrofe apenas, mas explora diferentes recursos, como os visuais, quando as palavras se unem para formar desenhos, ou quando o poeta utiliza fontes diferentes. Os sonoros por meio do uso de onomatopeias. Vamos relembrar o que é onomatopeia. Vocês já estudaram isso, creio que lá no segundo ano. Onomatopeia, formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada com os recursos que a língua dispõe. Por exemplo, chuá, chuá, zum, zum, pum, tic-tac, atin, são as onomatopeias. Vocês estudaram isso lá no segundo ano, mas acredito que já deve ter esquecido. O som que o pato emite, por exemplo, guá, guá, guá. Lembraram? Na página 55, traz uma proposta de atividade que é uma exposição sobre espaços sustentáveis. Essa atividade não será possível realizar a distância. Nós precisamos estar juntos em sala de aula para realizar essa atividade com os colegas. Até porque depois tem essa exposição, é um trabalho em grupo. Muitos trabalhos, mesmo que seja em grupo, está dando para a gente fazer a distância, reúne-se com a família e realiza a atividade. mas essa aqui em especial, não será possível realizá-la agora. Essa atividade vai ficar para quando nós retornarmos. Quando retornar, aí a professora vai passar para vocês a pesquisa e nós vamos fazer essa atividade em sala. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem bem. Espero vocês na segunda-feira cheia de entusiasmo e vontade de aprender. Tchau, tchau, beijos, professora Elisângela.